E hoje é um misto de alegria e de emoção Prefeito Ulisses Maia, muito obrigado por essa recepção Eu sei que por seu intermédio eu estou agradecendo a todos os que vieram aqui trazer o seu abraço, o seu carinho E a sua emoção num momento crucial para o futuro do país Eu escolhi Maringá para fazer daqui um dos últimos pronunciamentos desta campanha Porque aqui, acima de tudo, vai falar o coração Que as minhas palavras consigam interpretar os sentimentos que carrego na alma neste momento Nesta cidade onde caminhei com os pés descalços da infância Nesta cidade onde foram sepultados os meus pais e dois dos meus irmãos Nesta cidade de Maringá eu me dirijo ao Paraná e ao Brasil Especialmente ao Paraná Somos todos Paraná E eu sempre sonhei ver esse Estado unido em torno de um projeto paranaense para o país Que relegasse num plano secundário os interesses políticos menores Eu sempre sonhei em torno de um projeto paranaense para o país Eu sempre sonhei de ver o Paraná unido mostrando ao Brasil que tem um modelo de gestão capaz de melhorar a vida do povo brasileiro Nós não conseguimos unir o Paraná Mas certamente a maioria dos paranaenses Ulisses Maia, como você Como o Ricardo Maia, candidato a deputado Como o Dedeco Como o Zinho Como o Juliano O Zecão O Leandro O Pedro Mertendal O José Sanches Enfim, todos esses que estão aqui Que não estão ocupando nenhum cargo no Legislativo Estadual ou Federal Que estão buscando o mandato Todos esses entenderam E eles representam a maioria desse Estado Que se há alguém que possa fazer algo pelo Paraná É alguém que saia daqui nos braços da emoção do seu povo Muito bem E não é alguém que possa vir da Avenida Paulista Ou de Angra dos Reis Nas belíssimas praias cariocas Não, não são eles que haverão de resolver os problemas do Paraná Nós sempre reclamamos Nós sempre reclamamos Nós sempre dissemos que o sul do país foi abandonado Chegaram a criar até um slogan O sul é o meu país E hoje E hoje se esquece disso Aliás Eu preciso dizer muita coisa Peço a vocês que tenham paciência Aqui de Maringá Eu quero anunciar mais uma vez Porque é a cidade do juiz Porque é a cidade do juiz Sérgio Moro Eu quero anunciar mais uma vez Que ele é meu convidado para o Ministério da Justiça E se ele não puder Se ele não aceitar Eu pedirei a ele Que me ajude a escolher alguém com o seu perfil Para que nós possamos Consolidar uma política de Estado De combate à corrupção Nesse país Para expulsar os ratos Que invadem Que invadem os forões da República E assaltam os cofres públicos do país Eles dilapidaram o patrimônio nacional Eles roubaram o dinheiro público Eles jogaram doentes Como farrapos humanos Em corredores de hospitais sem atendimento E alegam que não tem dinheiro Doentes que morrem Porque eles roubaram Por isso eles são ladrões e assassinos E o lugar deles é na cadeia E não no governo E querem voltar para o governo A violência cresceu Porque o Estado aparelhado Se tornou um Estado policialesco Para invadir a privacidade dos inimigos Dos adversários Se tornou um Estado armado Policialescamente Para bisbilhotar a vida dos adversários Mas não tiveram competência De cuidar da vida do povo De oferecer segurança ao povo brasileiro Ao contrário O povo brasileiro está à mercê da violência que cresce Os bandidos se tornaram mais poderosos Que as autoridades constituídas A autoridade não se impõe A marginalidade se sobrepõe Eles roubaram o dinheiro da segurança E por isso são criminosos e assassinos E devem se ir para a cadeia O que o Brasil não aceita mais É que alguém do presídio Comande a nação Se o candidato do PT ganhar O Palácio do Planalto Será transferido Para a Polícia Federal em Curitiba Porque quem manda É o ex-presidente preso E que será condenado outras vezes A outros inquéritos Pegará certamente Muitos anos de prisão Mas lá de dentro da prisão Ele comanda o PT Comanda uma organização criminosa Que deixou no país um rastro de sangue Com corpos sepultados Do túmulo da impunidade O Toninho do PT de Campinas O Celso Daniel de Santo André Sete testemunhas que foram assassinadas Para que os crimes não fossem elucidados E eu como senador em Brasília Ouvindo na CPI Áudios que mostravam Autoridades do governo Orientando testemunhas Para que a Polícia Federal Não conseguisse elucidar O crime praticado Que foi sim crime político E obrigou os irmãos de Celso Daniel A fugirem do país Para não serem também assassinados Essa organização criminosa Quer voltar Nós não podemos permitir O Brasil não pode ser governado Outra vez Por uma organização criminosa Esse não é um país de ladrões Esse não é um país de marginais O Brasil É um país de gente de bem De gente decente E trabalhadora Mas nós não podemos A pretexto de derrotar A organização criminosa Votar em alguém Que não tem Nenhuma possibilidade De governar o país Aliás, eu vou além Não tem possibilidade De governar Um carrinho de sorvete Porque quebra em uma semana O Brasil já está quebrado E essa gente ainda Quer empurrar Para a presidência da república A consagração da incompetência A consagração da irresponsabilidade E da intolerância A consagração da valentia oportunista O povo brasileiro Tem que acordar E eu quero dizer o seguinte Estimulam a migração de votos Deixe de votar Deixe de votar no melhor E vote no outro Para impedir que o outro ganhe Isso é conversa De analfabeto político Isso deseduca Politicamente Quando é o eleitor Que não tem todas as informações Eu até compreendo Mas quando é o político Comandado Que de forma oportunista Muda Na última hora Pensando que vai surfar Na onda De alguém que é apontado Pela pesquisa Como o primeiro colocado Esse não deveria ser político Esse não Esse deveria ser Biruta de aeroporto Que muda Ao sabor do vento Mas ao invés de ser um político Ele é um patite Ao invés de ser um político Ele é um canalha Aquele político Que trai Durante a campanha eleitoral Pode ter certeza Vai trair Durante o exercício Do mandato E não trairá Um outro candidato Trairá o povo Que representa Porque não tem Atitude moral E ética Para representar ninguém Prestem atenção Nos atuais deputados Eles tiveram oportunidades Perguntem a eles Onde eles estavam Quando o Brasil Estava sendo assaltado Eles estavam na linha de frente Combatendo a corrupção Ou eram coriventes Cúmplices Acomodados A sombra do poder Para levar vantagem Para obter benesses Para conseguir favores Para se enriquecer Ilicitamente Só Na delação Da JBS São 2.800 políticos Delatados Porque receberam propina E alguns Hoje aparecem Dizendo que combate a corrupção E que são ficha limpa É por essa razão Que é preciso olhar o passado De cada um Ver o que cada um fez E perguntar Principalmente Aos candidatos Da presidência da república Onde você estava Quando o Brasil Estava sendo assaltado Se você foi cúmplice Se você foi cúmplice Conivente Você é também Criminoso E não deveria ser candidato Se você Se acomodou A sombra do poder E votou em tudo Que o governo Quis Mesmo quando errado E votou contra o povo Como muitos votaram Você não deveria ser candidato Deveria ir para casa E fazer outra coisa O que é preciso ver É Onde estavam Os atuais candidatos A presidente Eu posso dizer a vocês Todos eles Apoiaram Esse sistema Corrupto Maldito Perverso Destruidor do emprego Da moral Da dignidade Destruidor de empresas De salários E de vida digna De muitos brasileiros Eles apoiaram Esse sistema Todos eles Alguns em determinado momento Outros Em outro momento Mas todos Ficaram arreglados A esse sistema corrupto A esse sistema maldito A esse sistema Destruidor de sonhos E esperanças Do povo brasileiro Eles todos Eu olho de um lado E vejo Este Tem cinco ações Por improbidade administrativa Aí eu olho Para o outro lado E vejo Aquele tem Treze inquéritos Está sendo investigado Pela Polícia Federal E está lá Ao nosso redor No debate Da televisão E o povo Iludido E as pessoas Sendo iludidas Porque a mentira Continua sendo A arma Mais poderosa Manipulada E manejada Por políticos Espertalões Raposões Da política Que querem Preservar Esse sistema Em conluio Com setores Privilegiados Da elite Econômica Especialmente Os bancos E os banqueiros Porque o PT Fez do Brasil O paraíso Dos bancos E há uma Associação Maldita Demoníaca Entre O sistema Financeiro Integrado Por um monopólio De bancos De cinco Grandes Bancos E a parte Podre Da política Nacional Que quer sustentar Esse sistema Para continuarem Assaltando O povo Trabalhador Desse país Eu digo A vocês Com a maior Sinceridade Do fundo Da alma Por isso Eu quis dizer Isso aqui Em Maringá Na Avenida Brasil Onde ali No edifício Bandeirantes Eu dormia Quando vinha A noite Na escola Aqui Que eu escolhi Para dizer Eles querem Manter Esse sistema E com esse sistema O Brasil Não vai adiante Nestes dias Eu posso afirmar São muitos Os políticos Que querem Preservar Esse sistema Do balcão De negócios São muitos Os atuais Deputados Que querem Preservar Esse balcão De negócios Do aparelhamento Do Estado E do loteamento Entre eles Eles aprenderam A distribuir A miséria E oferecer A riqueza Para os seus Líderes Para os que Os comandam A derrubada Desse sistema É o início De um novo Tempo Nesse país E nós estamos Aqui em Maringá Para convocar O Brasil Para juntos Derrubarmos Esse sistema Demoníaco Que felicita A vida Dos trabalhadores Brasileiros Ainda nesta semana Ainda nesta semana Em Curitiba Uma grande empresa Fechou as suas portas E anunciou Estamos fechando As nossas portas E vamos embora Do Brasil Porque nós estamos Cobrando Dos nossos clientes Mais Do que eles Deveriam pagar E estamos pagando Para os nossos funcionários Menos Do que eles Merecem receber Porque o governo Está nos Estorquindo O governo Está nos Explorando Cobrando Impostos Demasiadamente Querem continuar Com esse sistema Tem duas opções A grande mídia Os grandes Os poderosos Que pagam pesquisas Estão sinalizando Para a população Se dividir Entre um candidato Da extrema esquerda E outro Da extrema direita Se quer A continuidade Desse Lamassal De corrupção No Brasil Se quer a continuidade Desse sofrimento De um povo Mergulhado Num oceano De infortúnio De pobreza E de miséria 52 milhões De brasileiros 100 milhões De brasileiros Sem acesso A esgoto sanitário 35 milhões De brasileiros Sem acesso A água tratada Se querem A continuidade Desse desastre Dessa tragédia Podem se dividir Entre esses dois candidatos Que foram privilegiados Inclusive No grande palanque Eletrônico Do país Que é a televisão Nós andamos Pelo Brasil Conhecemos mais De perto As riquezas As potencialidades Sobrevoar Minas Gerais Por exemplo É ver Montanhas Riquíssimas Com reservas De minério Que em lugar Nenhum Do mundo Existe Mas você Desce E vê o povo Pobre Explorado Sofrido E desempregado Que país É este? Quem é o responsável Por esse desastre? Não é o povo Não é o trabalhador Não é o comerciante Não é o empresário Responsáveis São Os governantes Desonestos E incompetentes Que desgovernaram O Brasil Nos últimos anos Eles tem que pedir perdão Ao povo brasileiro E nós temos que dizer o seguinte Me elejam O número 19 Eu tenho fé Eu acredito em Deus Eu acredito ainda Na vitória É preciso virar É possível virar É possível virar Podem ter certeza O meu programa de governo É uma sentença Nós vamos acabar com o tempo Do rouba mas faz Nós vamos iniciar o tempo Do fala e faz Faz muito mais do que fizeram Sem roubar Sem deixar roubar E colocando na cadeia Quem rouba Este é o nosso programa de governo Esta é a sentença Definitiva Aqueles que querem Premiar a desonestidade Votem Votem onde a pesquisa Está indicando Como preferência Da maioria Aqueles que querem Premiar a honestidade A competência de gestão A sinceridade na fala Busque alguém Que tem alma E sensibilidade humana Para entender o drama Que vivem Os brasileiros Mais humildes Muitos deles Jogados Na rua do infortúnio Como farrapos humanos Abandonados Pelas autoridades Do país Essa é a hora De propugnar Pela redução Das desigualdades sociais E a redução Das desigualdades sociais Começa Pela eliminação Das desigualdades De oportunidades Ofereçamos Igualdade De oportunidades E estaremos Derrubando a pobreza Porque se há pobreza É porque não há oportunidade Ofereça ao governo Distribuindo melhor O que arrecada Oportunidade de emprego Ao trabalhador E certamente Nós reduziremos Os índices de pobreza No Brasil E colocaremos O país No estágio Dos países Desenvolvidos Do mundo Porque o Brasil É muito rico E o povo brasileiro É muito trabalhador Eu vou concluir agora Poderia falar mais Mas eu vou concluir Eu vou concluir Trazendo de volta A emoção Que vivi Nestas ruas Da Praça Raposo Tavares Até aqui em frente As lojas americanas Eu quero Eu quero trazer de volta Eu quero trazer de volta Eu quero trazer de volta A emoção Do abraço Das mulheres Que contaram histórias Ao pé do meu ouvido Da nossa trajetória política Do que nós fizemos Dos benefícios Que conseguimos Distribuir Ou do abraço Da cadeirante Emocionada Que tem esperança Na vida Porque soube Que lá Em Brasília Como relator Do plano nacional De educação Eu impedir Que o governo Do PT Abandonasse as APAES No Brasil E jogassem Na rua Da amargura Aqueles que dependem Do ensino especial E de um atendimento Adequado Essa emoção Eu trago pra cá Na hora de terminar Eu sempre trabalhei Para ter o respeito Das pessoas Desse estado Na minha trajetória Política Não há um escorregão No plano moral Eu abri mão De todos aqueles Privilégios Que os políticos Sustentam E defendem Inclusive o candidato A presidente Que está em primeiro lugar Não abre mão E defende Eu abri mão Da aposentadoria De ex-governador Seriam Dez milhões De reais Hoje Na minha conta bancária Eu abri mão Do auxílio moradia De cinco mil e quinhentos Reais por mês São anos E anos De mandato Abrindo mão Do auxílio moradia Abro mão Da verba E desatória De quinze mil reais Por mês Pra ser digno Pra ser honrado Pra merecer o respeito Do povo do Paraná Espero que O povo do Paraná Demonstre Nas urnas Que valeu a pena Ser digno Honrado E decente O Brasil O Brasil me conhece pouco Ulisses Maia Você que é um grande prefeito Que dignifica Atividade pública Viu Ricardo Porque Não é só malandro Na política Nós não podemos Generalizar Existem os políticos De bem Estes devem ser valorizados E eu andei pelo Brasil E apesar de nesses últimos Quinze anos Ter combatido Duramente a corrupção Ter pedido o impeachment Do presidente Lula No mensalão Ter feito CPIs Representações Ao Ministério Público Pra abertura de inquéritos Só na Petrobras Foram 19 Eu descobri Andando pelo Brasil Que eu era desconhecido Que eu era desconhecido O povo não me conhecia Mais de 50% Da população Dizia Que não me conhecia Porque Estava distante Não estava acompanhando Não estava prestando atenção Estava sendo enganados Estavam sendo iludidos Diziam que era o espetáculo Do crescimento econômico E nós crescíamos apenas mais Do que o Haiti Diziam que estavam Regerando milhões De empregos Enquanto o Brasil Gerava 14% O Peru Em 1926 A Colômbia 27 Todos os países Geravam proporcionalmente Mais empregos Que o Brasil Mas eles estavam mentindo Banalizando a corrupção Enganando o povo brasileiro E o povo brasileiro Acreditando E não prestando atenção Em quem quase que Solitário Como mosqueteiro Isolado Combatia a corrupção Dos ladrões da república Agora Nós apelamos Para aqueles que conhecem Porque se aqueles Que conhecem Deixaram de lado Essa bobagem De dizer Olha tem que votar No fulano Senão o ciclano ganha E esquecer Que deve votar No melhor Se deixarem Essa bobagem De lado Só o Paraná Me coloca No segundo turno Dessa eleição Se eu repetir aqui A votação Que fiz para o Senado E sou muito grato E foi essa votação Que me motivou Que me jogou Nessa luta Se eu repetir Essa votação Ela quase Isoladamente Me leva Para o segundo turno Porque é uma grande divisão Entre todos os candidatos Por isso Acreditem Nós esperamos Nós confiamos Nós estamos Revivendo a fé perdida Nas estradas Da decepção Nós estamos Ressuscitando As esperanças Que foram Sepultadas Debaixo Dos escômodos Destruídos Das instituições Destruídas Pela corrupção E pela incompetência Dos governantes E nós vamos Caminhar Dizendo Como o Papa Francisco Disse No Rio de Janeiro Aos jovens Já lhes roubaram Demais Não permitam Que lhes roubem Agora O sonho E a esperança De construir Uma grande nação Eu concluo Dizendo Eu comecei Essa campanha Principalmente Querendo o respeito Do povo brasileiro Querendo conquistar O respeito Do povo brasileiro Mas eu acho Que agora Eu posso pedir Ao povo brasileiro Que vote em mim Que vote no número 19 Se quer mudar O rumo Desse país Se quer um governo Com equilíbrio Somando Todas as correntes Caminhando A frente Porque não se caminha A direita E não se caminha A esquerda É pra frente Que se caminha Na busca Do nosso futuro E na transformação Do Brasil Que é um país Na grande nação Que todos nós merecemos E se eu tiver E se eu tiver o seu voto Eu lhes afirmo Agora Aqui de Maringá Eu nunca menti Pra conquistar Cobre Eu não sei mentir Eu só falo Com o coração Eu posso Assegurar Aqui de Maringá Se for presidente Vou trabalhar Quatro anos Muito Vou trabalhar Duro Pra legar A esse país Uma herança De mudança Real E aí Vou pra casa Não sou candidato A reeleição Serei Presidente da república Se o povo Me eleger Durante quatro anos E quatro anos Serão suficientes Pra mudar A história Desse país Abre o olho